Você nunca cruzelou? Você tá brincando, você não tá vendo essa visão? Traz um cruzela, você vai tocar fora e você vai sentir um prazer muito grande na sua vida Entendeu? Cruzela! Só dá prazer pra quem toca Porque não dá prazer pra ninguém Dá prazer pra quem ficou vivo Quer ver? Eu vou tocar pra você ouvir Aí eu vou ficar, mas toca O Alvaro Dias e Lourdes Eu vou ficar Ah não, senador Não vai pegar aqui não Vai, senador 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 Vocês dois Precisamos nos dar uma escondida Mozela Quem vai fazer a mozela? Vai, rapaz Mozela aí Gente Pera a cornetinha então Eu acho que estamos mais falando com a cornetinha A cornetinha você consegue Vai, cornetinha Vai, senador Agora Amém.